Música Vocês sabem que estão construindo uma cidade grande naquele rumo? Uma nova capital? É Brasília, minha gente! E o senhor tá pensando em ir pra lá, pai? Dessa vez eu não vou sozinho. A família inteira vai comigo. E chegamos na nossa nova casa. Esse é o lado do povo que é o progresso do Brasil. Esse é o meu presidente. Isso é uma provocação de comunista Badernei. Olha aqui, rapaz. Ninguém fala mal do presidente João Goulart na minha casa. Fala pro teu pai tomar cuidado, Felipe. Chegou a hora de provar que estamos unidos na luta pelo Brasil e pelas reformas de base. Como disse o professor Paulo Freire, nunca percam a capacidade de sonhar. Você é esquisito. Esquisito, mas é bonitinho. O presidente João Goulart fugiu do país. Não podemos aceitar a injustiça e a opressão. Não vamos perder o pouco que a gente tem. António! Isso não é cura pra criança? Não somos criança, pai. Ele vai voltar. Você vem mesmo? Não somos criança, 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 não